O Espírito Santo conta com muitas cidades antigas e Vitória, antes mesmo de tornar-se a capital, já abrigava capelas, fortes e espaços que hoje são transformados em monumentos que carregam muita história. Um grande exemplo é o Museu Solar Monjardim, o único federal do estado e o primeiro edifício a ser tombado a nível nacional em 1940. Os primeiros proprietários eram padres jesuítas e, anos mais tarde, passou a pertencer à família Monjardim, que fez deste nome eterno por aqui. O diretor e museólogo Evaldo Portela explica os fatores que fizeram dessa residência um museu. Ela era uma sede de uma fazenda, da fazenda Jucutuquara, que inclusive dá o nome ao bairro. E, normalmente, a gente vê construções dessa época ligadas à função militar ou religiosa. E o fato dela ser destinada para o uso civil, uma moradia, uma sede de fazenda, isso torna ela um exemplar raro. Essa singularidade, essa importância, tornou a necessidade de preservar o prédio. E, depois, daí começa a trajetória dele como instituição museológica. Existe um projeto em andamento que, por conta dessa manutenção do prédio, recuperá-lo, há a previsão da construção de um anexo. E esse anexo vai atender a parte técnica e administrativa. E o prédio em si, que é o bem tombado, ele vai ficar exclusivamente para a exposição. Exposição de longa duração e exposições de curta duração. Para manter o casarão com as características bem fiéis ao passado dele, é preciso certos cuidados e, claro, a palavra que norteia o programa de hoje, preservação. Na hora da visitação, você precisa colocar essa meia. Isso porque o piso é original da época e, apesar de restaurado, deve ser protegido. Nós entrando, assim, já no museu, eu fico até curiosa para ver essas peças antigas. Até o clima aqui é diferente. É verdade. Os visitantes falam que é como estar atuando num filme ou numa novela. Nós estamos agora na sala de visitas de uma casa colonial. E podemos ver aqui que todos os móveis, inclusive a própria estrutura da casa, mostra um tipo de vida, um modelo de convivência familiar e social, diferente do que nós temos hoje. O primeiro ambiente é a sala de visitas. Tem a mesa central, os cristais, o relógio, tudo muito charmoso. Na área social, você também encontra um quarto de hóspedes e ainda um espaço para banho. Muito daqui é novidade, pois tem peças que nem existem mais. E olha que bacana, gente, essa foto aqui, ela retrata todo o bairro como era antes. Já é do século XX, mas bem lá no início tem ali a Pedra dos Dois Olhos e a casa, a fazenda aqui na posição dela, bem no alto e sem quase nenhuma edificação ao redor. Olha como o tempo passa, né? Caminhamos também pela extensa varanda até chegar na sala de jantar. Um ambiente que nos mostra o requinte da época por meio das louças e da cristaleira. Artigos que ainda hoje são usados na decoração com toque todo especial e vintage. Na sequência temos a capela, que expressa a forte religiosidade da família. Nossa, no último ambiente que a gente passa aqui pelo museu, encerra-se o passeio na cozinha, totalmente diferente dos outros ambientes. Sim, é uma cozinha rústica. Então aqui nós temos vários objetos representativos da época. Esse fogão, ele não é um objeto de época. Ele é um fogão moderno que foi colocado justamente para ambientar, porque há crianças, por exemplo, que nunca viram um fogão a lenha. Então nós explicamos como era o cozimento da época, o modo de fazer, através das lenhas. Mas a figura central daquela parte da casa são as panelas de barro. Depois dessa viagem no tempo pelo casarão, bati um papo com o assessor de comunicação do Solar Monjardim. A nossa vinda coincidiu com uma programação cultural nacional chamada Semana de Museus. E aqui no Solar Monjardim a gente vai ter uma programação bem vasta, bem interessante, começando a partir do dia 15 da terça-feira. Então a gente tem exposição, a gente tem uma visita especial mediada, a gente tem apresentação de coral, a gente tem evento de dança, e tudo isso aberto ao público em geral. Então assim, quem quiser saber direitinho os horários, os dias, conferir essa programação, é só entrar no site do Ibram e lá você acha o guia completo, com toda a programação da Semana de Museus, não só dos eventos realizados aqui no Museu Solar Monjardim, mas os eventos realizados em outros museus do Estado e do Brasil inteiro.